E aí, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou Márcia Cunha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho 161. É um prazer muito grande ter você por aqui. E hoje nós estaremos compartilhando uma diquinha para você fazer a conservação da sua jaqueta de couro. É simples, é prático e eu acredito que vai ser de muita importância pra você. Se por um acaso esse conteúdo for bom para você, se de alguma forma for útil, compartilhe também com um amigo, com um irmão, tá joia? E bora para a nossa diquinha de hoje? Gente, e é muito simples. Você vai precisar apenas de um borrifador, detergente neutro e água. São 500 ml de água, 3 colheres de detergente neutro. Você vai colocar no seu borrifador, misturar bem e tá pronto. Aí, a cada 15 dias, você vai aplicar essa misturinha na sua jaqueta, na sua peça de couro que você tem aí. Vai borrifar nela todinha, vai deixá-la secar naturalmente e pronto. E mais um detalhe, você não deixa a sua peça num lugar muito abafado. Procura deixar no lugar mais aberto, mais arejado. Isso aí também vai ajudar na conservação. Então, vamos lá. 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 E aí, desde que ele comprou, a cada 15 dias eu faço essa aplicação. Então, deixo escorrer naturalmente, secar naturalmente e depois eu guardo. É uma dica muito simples, mas pra nós aqui foi de grande importância. Eu espero que pra vocês também possa ser bom, né? E é isso aí, gente. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Uma dica simples para facilitar aí o seu dia a dia, na conservação do seu couro. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixe aqui embaixo, né? Me deixe aqui abaixo nos comentários. Você já conhecia a sedquinha? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Muitas beijocas e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!